Cálculo farmacêutico, dúvida aqui do balcão da farmácia. Se você também tinha essa dúvida, vamos esclarecer agora. Dipirona comprimido, de 1 grama, de 500 dipirona em gotas, tá vendo? Concentração dela, 500 miligramas em cada ml. Eu posso substituir o comprimido pela gota? Quantas gotas eu tenho que tomar para ser o equivalente a um comprimido? A gente já sabe, de antemão, que a cada 1 ml você tem que pingar 20 gotas. É uma média que a cada 1 ml são 20 gotas. Então, se você quer substituir um comprimido de dipirona, de 500 miligramas, por esse produto aqui em gotas, você tem que pingar 20 gotas e um pouquinho de água para você ingerir. Mas se você quer o efeito igual essa aqui, a dipirona de 1 grama, hoje é uma das mais utilizadas, que aí você tem 1 grama de dipirona disponível para ser absorvida e ter a sua ação terapêutica, aí você precisa pingar 40 gotas, tá? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário.